Fala pessoal, beleza? Meu nome é Pedro e no vídeo de hoje trarei uma dica que na verdade foi uma dúvida de um inscrito, o Eduardo Heleno. Ele veio até mim no Telegram e questionou sobre como obter dados de taxa Selic e outros indicadores financeiros. Bom, eu auxiliei ele e imagino que a dúvida dele seja a dúvida de algumas pessoas, portanto eu resolvi gravar esse tutorial. Bom, hoje a gente vai utilizar a técnica de web scrapping, que basicamente é minerar dados da internet. Então, dados que não são obtidos através de APIs ou de relatórios propriamente ditos, a gente consegue utilizar essa técnica para fazer essa extração de dados. Basicamente, eu estou aqui no site da Receita. Primeiro, eu sei que o site da Receita Federal é um site governamental, então ele é seguro e confiável, as informações imputadas nele. E aqui a gente pode ver que nesse link eu tenho todas as referências da Selic desde 1995, tá? Então, tem a tabela aqui de 95 a 2003, de 2004 a 2012 e de 2013 a 2020. Basicamente, nosso objetivo é capturar essa informação e você vê que está sempre atualizado, ó. Já atualizaram a taxa Selic de junho, que foi de 0,21. E com base nisso, a gente vai conseguir calcular o acumulado e etc, tá? Então, basicamente, a gente vai pegar esse link. Eu deixei esse link na descrição, tá? Para vocês acompanharem comigo. Nós iremos no Power BI e no Get Data ou no Obter Dados, nós iremos na parte Web. E tá aqui, vou digitar Web, beleza, filtrou, dou um Connect e aqui ele vai pedir uma URL. Essa URL eu vou colar a URL que nós acabamos de copiar. Aguardar abrir um instantinho. OK, CTRL V. Dei um CTRL V, dou um OK. A partir disso, ele vai se conectar nesse site. Aqui ele tá pedindo informações para autenticação. Vou colocar anônimo, tá? E Connect. Uma conexão anônima. Como não é uma API, eu não preciso fazer nenhum tipo de autenticação. Com isso, ele conectando a base, ele vai abrir aqui umas referências de tabelas. Basicamente, as tabelas que ele conseguiu encontrar nessa página HTML. Então, olha só que interessante aqui. Aqui a gente tem o Table View e o Web View. O Web View, basicamente, é como a gente vai... É como a gente enxerga o site. E tabela, basicamente, ele faz esse isolamento só de tabelas. Então, nós temos aqui nove tabelas. Então, reparem que a tabela 1, ele tem essas informações, que é basicamente esse cabeçalhozinho, esses hiperlinks aqui, né? Exatamente esses hiperlinks. Tabela 2, nós temos a informação que nós precisamos. Só passar as demais tabelas, ó, você vê que são as informações, basicamente, em sequência, né? De cima para baixo. Então, qual informação a gente quer puxar? Eu quero puxar a informação de 2013 a 2020. Que, basicamente, é essa segunda tabela. Table 2. Vou selecioná-la e vou transformar dados. A partir disso, a gente vai para o Power Query e faremos algumas transformações. Mas, aqui, basicamente, o dado, ele já está bem organizadinho. Nós só faremos algumas alterações. Primeiro, Table 2, eu vou colocar Selic. Para a gente identificar que essa tabela é referente a Selic. Aqui, ele não colocou as primeiras linhas como cabeçalho. Então, eu vou fazer isso daqui, tá? Então, ele já trouxe aqui as primeiras linhas como cabeçalho. E, aqui, eu posso fazer um tratamento, transformando já essas informações para porcentagem. Decimal, duration, percentage. Alterar a etapa corrente. Então, aqui, a gente já transformou tudo aquilo em percentual. E, aqui, está bem bonitinho, né? Meis, ano, 2013, 2014, 2015. Para ficar melhor ainda essa tabela, o que nós faremos? Nós iremos selecionar a primeira coluna, botão direito, transformar todas as outras colunas em linhas, tá? Então, quando a gente faz isso, ele faz essa conversão. Então, olha só que interessante. Então, aqui, ele já trouxe o mês. Eu vou renomear aqui para MERSH. Tá? Aqui, no atributo, eu vou deixar ano. E, aqui, Selic. Então, olha só que interessante. Nós já temos todas as informações, desde 2013 a 2020. E os dados, conforme entrar um novo dado aqui, ele já vai trazer para essa tabela. Então, quando tiver o fechamento de julho, a Receita Federal, possivelmente, já vai inserir aqui. E a gente vai capturar essa informação assim que a gente atualizar essa tabela e tiver essa tabela inserida no site da Receita Federal. Então, aqui, eu já tenho um mês, ano e Selic. Beleza? Então, tá pronto. Vou mandar carregar. Note que ele vai dar esse refresh. Esperar ele abrir aqui. Como eu estou gravando, ele fica um pouco lente. Tá? Então, aqui, ele está aplicando essa alteração. Você note que já vai trazer a tabela carregada aqui, tratada, bonitinha. Já para eu fazer minhas consultas DAX, tá? Meus calculates da vida. Utilizando essa informação. E é uma informação automática, sem nenhum tipo de API. Eu estou usando uma técnica de mineração de dados. E ainda não há um consenso, né? Sobre se isso é certo ou errado. Porque, basicamente, a gente está capturando dados de que outras pessoas tiveram o trabalho de fazer. Dizendo assim, não é um dado... Para o site, pelo menos, não é um dado do estilo público que eu posso baixar, etc. No caso da Receita, acredito que sim, mas... Pense em outros contextos aí. Então, aqui, eu só vou transformar isso daqui para porcentagem. Porque ele converteu lá no Power Query, mas não converteu aqui. Então, beleza. Ótimo. Eu tenho desde 2013 a 2020. De janeiro a dezembro. Aqui ele não necessariamente colocou na ordem. Ele colocou em uma ordem aleatória aqui. E todas as minhas taxas Selix. Ok? Então, é isso a dica de hoje. Eu vou estar deixando na descrição o link do grupo do Telegram, tá? Criar um grupo justamente com a ideia de criar uma comunidade para dar dicas, tirar dúvidas, tá? Ajudar o pessoal em geral. Então, se você é iniciante e precisa de algumas dicas, passe lá. E a melhor forma de aprender Power BI ou qualquer outra ferramenta é ajudando, tá, galera? Então, se você tem interesse de aprender, fica bem afiado nesse aspecto. Entra lá no grupo do Telegram e ajuda o pessoal que tiver dúvidas, tá? Também estarei ajudando na medida do possível. Não, mas é isso. Espero que tenham gostado. E vou indo. Falou!